Como é que você descobriu a primeira traição? Então... E como você ficou depois de descobrir a primeira? Então, foi assim... Ela voltou... Foi assim... Eu estava... Tipo, a gente estava junto, a gente morava... A gente não morava junto na época... E aí... Uma menina postou um vídeo na casa da irmã dele... Eu falei, cara, que porra que é isso? Que porra que é isso? Eu conheço assim... Então, ela era conhecida... Não, não era conhecida... Tipo... Mano, eu não me... Não, minto... A menina me chamou no message... E foi para solicitações... Depois de muito tempo eu fui ver... E aí ela falou assim... Ah, fica de olho no seu namorado... Aí eu falei, não, eu vou ficar de olho no meu namorado... E aí eu entrei no perfil dela... Comecei a investigar, não sei o que... Porque eu sou surtada... Eu sou C.A.S. Aí vocês não conhecem... Sou C.A.S. Aí comecei a investigar, investigar, investigar... Aí eu vi... Que ela foi na casa da irmã dele... Por conta da parede verde... Ninguém tinha parede verde lá em Carapicuíba... Só a irmã dele... Não, acho que tem gente que tem parede verde em Carapicuíba... Mas tipo... Na minha cabeça era só a irmã dele que tinha parede verde... E aí eu falei, não, mano, que isso... Aí chamei o irmão, chamei a mãe... Chamei todo mundo pra perguntar... Nem todo mundo negou... Todo mundo negou... Negou, todo mundo negou... Aí daqui a pouco a menina foi lá e mandou uma foto deles dois... Falei, pronto, acabou... Falei, é, Vivaldo... Ah, isso aqui é meu, isso aqui é ela, isso aqui é ela... Começou a falar... Eu falei, nossa, mas na foto estranho... Que a sua amiga vai tentar sem aliança... Aí depois de tudo eu descobri que ele me traiu com ela... Que ele falava que gostava dela e não sei o que, não sei o que... Ela te mandou uns prints? Mandou, todos, todos os prints, todos... Tem até hoje no Google Fotos... Que fica lá... A conversa... A conversa... Mandou todos os prints, não sei o que... Eu falei, nossa... Só que como na época eu gostava muito, muito dele... Deixei passar... Foi a primeira traição que eu descobri... Fiquei chateada, muito chateada... Pensou em terminar com ele? Não pensei, não pensei... Dessa vez, tipo, não pensei... Meu, você tem noção de quantas vezes você foi traída? Na verdade, posso falar? Posso falar? Claro que pode! Eu fui traída há três anos da minha vida... Interno... Três anos você foi traída? Foi... Ah, Vivaldo, eu não posso fazer nada... Desculpa... Mas assim, mano... Eles estão falando que eu estou sabonetando... Não tem que falar de sabonetar, né, gato? É, que o pessoal sabe, mano... Mas assim, gente... Fui... Fui traída há três anos da minha vida... Desculpei... Perdoei... Minha cabeça ficava milhão... Onde eu estava na cama... O bagulho ficava assim, mano... Tem um dia que o mano foi viajar para Campinas... Para ficar contamina... E aí eu estava no celular assim, ó... Vendo o bagulho da parceria... Aí eu fui... Estava vendo o bagulho da parceria assim, ó... Aí do nada eu passei... Tipo, no Google Drive, tá ligado? Passei assim... Aí veio, tipo, uma foto assim... Eu falei... Cara, é como assim? O Google Drive é foto... Eu achei... Eu falei assim... Não, brisa da minha cabeça... Entrei no Google Drive de novo... Estavam lá as fotos do mano lá... Em Campinas, Camina... Eu falei... Carai... Eu sou foda, mano... O bagulho veio sem nem eu saber... Aí eu comecei a ver assim... O Google Drive de novo... Falei... Que que é isso, Vivaldo? Ele... Não, isso aqui é louco... Não sei o que lá... Aí depois eu falei para a menina... Eu falei... Nossa... Estava com o meu ex nela... Estava, eu te contei... Que estava com o seu ex... Com o seu namorado... Não, era o meu namorado, né... Então eu te contei... Que estava com o seu namorado... Eu falei... Não, você não me contou... Ela te contei sim... Seguia na sua cara... Eu estava com ele ainda... E ela não tinha contado... Entendeu? E eu... Perdoei... Teve um dia que eu descobri traição... Pelo... Como é que era aquele reloginho lá, mano? O... Apple Watch? Apple Watch! Não sabia acender o celular dele... Mas sabia acender o Apple Watch... Li todas as mensagens... Foda-se... Mas perdoei também... Aí a cabeça ficou meio... Você gostava de ser corna? Adorava ser corna... Mas você pensou... Que um dia ele ia mudar? Queria parar com isso? Teve um dia que ele parou... Foi o dia que a gente terminou... Da última vez... Sem ciência... Da outra... Que foi o dia que eu peguei ele no carro com a menina... Você pegou no carro, então? Foi! Peguei no carro... Que eu falei pra vocês... Ele mudou no rastreador lá... É, mas não foi que não estava acontecendo nada... Não, não estava acontecendo nada... Só peguei ele no carro com uma menina... Ah, tá... Aí eu fui... Peguei ele no carro com a menina... Foi aí que eu terminei com ele... E aí, tipo... Eu fiquei foda-se pra ele... Comecei a ficar com um menino... Aí saiu nas páginas... Não sei o que... E aí eu comecei a ficar com ele... E aí depois... É... De muito tempo... Ele falou... Vamos voltar? Eu falei... Vamos! Aí nós voltou... Aí ele mudou... Tipo, mudou até... O dia que nós terminou... Mudou não... Ficou mais cuidadoso... Ficou mais cuidadoso... Até o dia que nós terminou... Porque depois eu não fiquei sabendo de nenhuma traição... De nenhum nada... De nada... Ah, ele fazia bem escondido... Então, eu não sei... Se fez... Se fez... Se fez... Fez bem escondido... Porque eu não fiquei sabendo de nada... Só que tipo assim... É... Começou a me tratar mal... Aí eu comecei a ficar cansada... Essas coisas... Aí eu comecei a... Parar de ver ele... Comecei a ir pra casa da minha avó... Como eu disse pra vocês... O dia de manhã... Pra casa da minha avó... Voltava só à noite... Só pra dormir... E depois eu falei... Não... Acabou... Não quero mais... Cansei... Foi isso... Até hoje... Cinco meses... Na Raspista... Ó... E a Duda fez uma pergunta aqui... Assim ó... Depois das traições... Como é que você se sentia? Inferior? Feia? Me sentia feia... Pra caralho... Eu me sentia muito mal... Nossa... Na minha cabeça... Eu ficava tipo... Aqueles rabiscos... Sabe quando você... Rabisca no caderno? Ficava aquele rabisco... E matutando na minha cabeça... Eu ficava me sentindo feia... Mal... Mano... Indesejada... Eu ficava me sentindo muito... Muito zoada... Tipo... Fala... Caralho mano... O bagulho tá me traindo... E aí... Legal... Tô aqui em casa... Como assim mano? Como assim? Eu ficava muito chateada... Muito chateada de verdade... Mano... O bagulho... Ficou me atormentando... Ó... Na minha cabeça... Uns anos... Uns anos da minha vida... E o... Ele sabia... Das traições? Você sabia das traições... João não sabia... Mas assim... Quando você descobria... Você descobriu várias... Você contava pra alguém... Ou você guardava pra você? Ah... Então eu não entendi a pergunta... Achei que tipo... O Vivaldo tinha contado pra ele... Mas não... Tipo... Se ele sabia... Não... Eu contava pra ele... Não contava... Contava tudo... Tipo... Pontos tudo pra ele... E ele falava o que pra você? Não... Tipo... O Vivaldo é meu parceiro... Mas ele... Tipo... O Vivaldo é meu parceiro... Mas não... Você não merece ele... Não sei o que... Igual a minha família... Minha família gosta dele pra caralho... Não... O Vivaldo é top... O Vivaldo é legal... Mas mano... Pra namorar não é... Pra namorar não dá... Não dá pra namorar... Ele é da hora... A gente ajuda e tal... Isso aqui é meu irmão... Mas não dá pra namorar... É isso... Mas você... Foda-se o que a galera fala... Tipo... É... É igual eu falo... O pessoal me conhece... Eu só paro de fazer alguma coisa... Quando eu me fodo... Ou quando eu... Eu vejo assim... Meus próprios olhos... Só assim pra mim parar... Só pra você decidir... Eu não escuto ninguém... Não escuto minha mãe... Não escuto ninguém... Meu pai nada... Ninguém... Você descarta tudo? Descarto tudo... Tudo... Só quando eu tô... Tipo... Quando eu me fodo mesmo... Quando eu vejo... A coisa mesmo... Você tá no abismo... Aí você fala... Eu falo... Carai... Bem que minha mãe falou... Mas não ouvi ela... Carai... Que coisa ruim... E quando mãe fala... E olha que minha mãe fala... E fala... Nossa senhora... E a relação com a sua sogra... Assim... Era boa? Era boa... Nunca... Tipo... Nunca foi... Ruim... A gente via ela pouco... Porque ela mora em Carapicuíba... Então a gente via ela pouco... Mas todas as vezes que eu ia lá na casa dela... Sempre fui tratada bem... É uma pessoa maravilhosa... Maravilhosa até hoje... A gente conversa... Não tem o que falar dela... Mas sobre as traições... Dele... O que ela falava... Eu não sei se ela sabia... Não sei... O que acontecia... Mas tipo... Como a gente era... Tipo... De longe... Não tinha como eu trocar um papo com ela... Então tipo... Nunca se intrometeu... Na minha vida... Na minha relação... Nessas coisas todas... Por conta dela ser de longe... Eu acho... Então... A nossa relação é muito boa até hoje... Falo com ela... Mas hoje ela sabe... Que ele te traia... Hoje ela sabe... E o que ela falou pra você... Ela já te... Falou alguma coisa em relação a isso? Nunca falou nada... Nada... Tipo... Acho que só... Deixa pra lá... Porque eu acho que... Ela fica com medo... Tipo... De falar... E afetar... Alguma coisa... Tipo... Tipo... Nunca falou nada... Você me deixou em off... Deixou em off... E agora que você... Tá terminado... Declarado... Terminei... E a sua família... Minha família apoia, né, João? Familinha... Não tem que voltar não, né? Familinha apoia... Agora... Tipo... Agora... Tchau... Estão mais felizes... Estou feliz... Estou feliz... Estou feliz em descobrir... Estou... Em paz comigo mesma... E não... Não quero voltar... Estou suave... Entendeu? E se ele aparecer aqui, ó... Uma aliança... Flores... Ajoelhar... Chorar... E falar... Vamos voltar... É tchau e benção, bebê... Então vamos... Vamos fazer o seguinte... Divaldo! Entra aí, pai! Mentira... Estou brincando, tá? É mentira... Ó... Giovanna Souza manda assim... Meu... Cara, que vergonha... Eu já tinha tirado esse lixo da minha vida... Há muito tempo... Essa gosta de ser corna... Não, então... Ah, ela acreditou em mudanças... Demorei muito tempo... Demorei muito tempo pra cair no real... Todo mundo sabe... Todo mundo me tacava hater... Por conta disso... Até hoje o pessoal me taca hater por conta disso... Por isso que quando a gente terminou agora... Dessa última vez... O pessoal falou que era marketing... Porque... Eu sempre ia e voltava... E voltava... E voltava... E o bagulho era cansativo... Eu sabia que era cansativo... Só que quando a gente gosta... Perde o respeito... Não perde o respeito... Pra caralho... A gente perde a confiança... Perde o respeito... Mano, e quando a gente gosta da pessoa... Vocês sabem... Quando a gente gosta da pessoa... A gente quer estar com a pessoa... Independente do que ela fez ou não... E aí eu ficava naquele bagulho... Entendeu? Naquela mesma tese... Naquela tecla... E aí eu falava... Não, mano... Não é possível... Ele vai mudar... Ele vai mudar... E aí quando ele mudou... Eu não quis mais... Não quis mais... Eu não quis mais...